Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como usar botas. Se você curte conteúdo de moda masculina, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Existem vários tipos de bota, eu não vou ficar aqui no vídeo falando o nome de todas elas porque, né, de repente não é nem isso que você quer saber. Então, se você quiser saber os tipos de bota, com nome, detalhes, cada um, você deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Então, o que a gente vai dividir aqui hoje é o seguinte, as botas formais e as botas que são mais casuais. Mas de uma maneira bem genérica, bem fácil, pra quando tu bater o olho, opa, essa é formal, essa não é formal. As botas formais, elas são de couro e elas são geralmente lisas e brilhantes. Não tem nenhum furinho, nenhum detalhe, nenhum brogue ali em cima, então ela é lisa e brilhante. A sola dela também é de couro e, às vezes, no máximo, ela tem um salto que é de borracha. E o cadastro, ele é fino e de cor neutra, nada de cadastro grosso e nem colorido. E a ponta da bota, o pico da bota, ele é alongado e pra baixo. Essa é a bota mais formal, agora bora pro estilo de bota que é mais casual. Ela tem várias variações de material, não é só de couro, tem de camorça, tem de lona, então bateu o olho. Não é de couro, já sabe que essa não é uma bota formal. Elas tem um cadastro grosso, colorido, sola de borracha, aquelas botas tratoradas, então você já sabe que essa não é uma bota formal. Tem também detalhes no couro, não é aquele couro liso, brilhante, não. Já é um couro todo cheio de detalhe, quando ela é de couro. Bom, entendido isso, cara, qualquer detalhe desse que eu falei aqui, na parte casual, se ela tiver um único detalhe, vamos supor, ela é lá de couro, brilhante, blau, mas o cadastro dela é colorido, é grosso, você já sabe que é uma bota casual, beleza? Agora que você já sabe essa diferença, se liga aí que eu vou falar como montar looks casuais com essas botas. Esse vídeo é uma sugestão do Nicolas, o cara comprou uma moto e tá querendo sair de bota lá, todo sinistrão. Então, se liga aí no vídeo que você vai saber como montar looks maneiros com bota. Eu vou dar as dicas aqui pra você seguir e não errar. Claro que existem os pontos fora da curva, mas as que eu vou falar aqui, se tu seguir, tu não erra. Que é o seguinte, look casual, você vai usar a bota casual, não pega uma bota formal pra usar no look casual, beleza? As botas casuais mais comuns são aquelas sem cadastro, a Chelsea Boot, aquela Yellow Boot também, que tem um solado, tratorado, botas com cadastro grosso e colorido, cara, essas, e as Work Boot, que são aquelas botas mais, sabe, mais robustas. Essas são as botas casuais mais comuns, como eu falei, existem uns pontos fora da curva, mas eu tô indo no caminho reto pra tu não errar. Botas mais robustas, mais brutas, mais pesadas, combinam com looks mais pesados. Então, quando você for usar esse tipo de bota, não coloca uma calça jeans apertada, não coloca uma calça jeans muito justa. Coloca uma calça jeans, na verdade, coloca uma calça jeans justa, porque justa não é apertada. É aquela calça que tem um bom corte pro seu corpo. Então, é esse tipo de calça que você vai usar. Você pode usar também as calças mais largas, que também vai ficar legal. E aí você pode colocar uma jaqueta, pode ser uma jaqueta não necessariamente de couro, pode ser uma jaqueta jeans, um casaco, sabe. Se a bota, ela é maior, você coloca um look com peças maiores, com peças que vão te dar, sabe, uma presença maior. Essa é uma técnica pra você não errar. Botas pesadas, looks pesados. Na hora de você escolher o jeans, cara, escolhe um jeans com uma lavagem mais simples. Não escolhe um jeans, sabe, com aquela lavagem muito diferente, sabe, muito contrastante. Não, deixa a sua bota ser o seu ponto focal ali no look. Então, já escolhe um jeans um pouco mais tranquilo. Ele pode ser destroyed? Claro, ele pode ser destroyed. Mas se for um jeans destroyed, com uma lavagem muito diferente, cara, vai ficar tudo muito contrastante. Vai ficar tudo muito. E o menos é mais. E aí chegou na barra da calça. Se a barra da calça que você tá usando não é uma barra curta, cara, você pode dobrar a barra da calça. Você dobra pra deixar ali o cano da bota aparecendo. Até porque você tá com a bota, você quer mostrar a bota. Então, você dobra e deixa aparecer. Não deixa a calça jeans cobrir ali o cano da bota, que não fica tão interessante. Uma calça interessante pra você usar com a bota é a calça joggers. Já falei sobre calça joggers aqui no canal. Vai lá dar uma olhada. Tem uns cuturnos maneiríssimos de lona, que dá pra usar naquela pegada techwear. Já falei sobre techwear aqui no canal também. E, cara, esses cuturnos de lona ficam muito maneiros nesse estilo. Mas você pode usar o cuturno de couro também nessa outra pegada que eu falei da calça jeans. Cara, calça de sarja. Calça de sarja, chino, fica muito maneiro com bota. Então, você pode apostar. E a calça pode ser jeans azul, pode ser preto, pode ser marrom, pode ser qualquer cor. Mas é legal você escolher cores mais fechadas, cores mais escuras, que vão combinar melhor com a sua bota. Se você curte calça jeans mais apertada, calça jeans justa, mais aquele justo, justo apertado. E quer usar bota também? Cara, vai pra Chelsea Boot, porque ela não é uma bota tão bruta. Então, vai ficar mais legal com esse tipo de calça jeans. Não precisa ser só a Chelsea Boot. Pode ser qualquer outro tipo de bota, mas que tenha essa pegada, sabe? Não tão bruta. E aí, foi o que eu falei, né, gente? Tem os pontos fora da curva. Tem como você montar looks, né? Com calça mais justa e tal. Aquele look mais sequinho com uma bota maior. Mas aí, são aqueles pontos fora da curva. Então, pra tu não errar, vai nessa linha aqui. Pra eu não me alongar muito aqui, eu vou dar uma dica de como você usar a bota mais bruta num look menos pesado. Cara, aposta no All Black. Não tem erro. Se você vier com um look ali, uma camisa mais justa, uma calça mais justa e uma bota bruta preta, cara, vai ficar irado. Então, tá aí uma dica pra você usar esse look menos pesado com uma bota bruta. E tem também o lance de você usar as botas com bermudas. Mas aí, nesse caso, é melhor você usar as botas com um solado menor, um solado mais fino. Evita um pouco o solado tratorado. Então, vai pra aquelas botas menos brutas. Que fica maneiro, fica legal. Claro que bota com bermuda é um gosto muito, né, peculiar. Não são todas as pessoas que se agradam desse estilo. Mas se você curte, você acha maneiro, aí estão as referências. A dica que eu dou é, vai pras botas menos brutas. Que fica legal, fica maneiro, cara. Pra festival, é uma ótima opção. Festival de música, cara, fica muito legal. Bermuda com bota. Então, vai depender da proposta de onde você vai. Vai depender da proposta do estilo que você tem. Se você ainda não curtiu esse vídeo, tá esperando o quê? Curte esse vídeo agora. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Galera do grupo do WhatsApp, pega aí esse link. Manda pros seus amigos aí do WhatsApp. Se você quiser fazer parte da nossa lista de transmissão lá no WhatsApp, cara, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. O número tá ali, é só você mandar um oi. E pronto, seu nome tá na lista. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Pera aí, se você não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram. Tô sempre falando sobre moda masculina por lá. Moda de referência, onde comprar, onde tem. Cara, enfim, se tu curte esse tipo de conteúdo, me segue lá no Instagram. E a gente se vê por lá ou por aqui no próximo vídeo. Tchau.